E nós já vamos iniciar falando sobre inadimplência. É que o número de pessoas nessa situação atingiu um recorde no Brasil. O segmento de bancos e cartões segue como o principal responsável pela maioria das dívidas. E quem vai contar mais informação pra gente é o nosso repórter Júnior Medeiros. Parcelado ou à vista? Quais as vantagens e desvantagens na hora de uma compra e o que as pessoas preferem? Eu tô comprando das duas formas, mas eu gosto mais de comprar à vista. Eu compro no cartão. O senhor prefere o cartão de crédito? Cartão, exatamente. Um dos grandes vilões na hora da compra, o cartão de crédito, está entre as formas mais usadas. Mas é também o responsável pelo endividamento para 86,6% das famílias brasileiras. O desuso do dinheiro, né, em espécie, o cartão de crédito virou o vilão, né? Chegando aí a atingir a marca de quase 86% de inadimplência no país, principalmente causado pelo cartão de crédito. O cartão de crédito nada mais é do que aquele dinheiro de plástico. Você consegue usar ele tanto na modalidade do crédito como do débito. Na modalidade do crédito, né, nós temos uma das maiores altas taxas de juros do mundo. Chegando aí ao patamar de quase 173% de juros ao ano. As taxas de juros de um cartão, de uma bandeira para outra, a diferença é mínima, né? Não cabe ao consumidor ter muita cautela ao usar isso. Porque esse cartão, ele às vezes muito mais atrapalha do que ajuda. O pagamento à vista, seja PIX ou no dinheiro, é uma das formas mais recomendadas pelos especialistas. Isso porque o dinheiro sai das mãos ou da conta do consumidor, evitando surpresas no final do mês. O bom do cartão é você usar aquele período que você usa o prazo do cartão, chegando até 45 dias, e pagar na sua integralidade. Se você não puder pagar na integralidade, que paga acima do pagamento mínimo e consiga parcelar isso de acordo com as suas rendas. Ou seja, você não consiga evitar e pagar o cartão com juros extorsivos do mercado.